Bom, galera, foi mal, tá... Tá valendo aí, ó. Red 750 andando, não sei o nome do piloto, vamos descobrir. Segura, sentada, pastor. Vem! Segura, sentada, pastor. Vem! 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 Mofra! Tu não lembra a sinalizinha de pequenininha, tá? Não, né? Aí, gerando... Pra direita, tentou entrar pra... Vem! Vem! É direita! Chegamos справ no Porto Alegre! Serinho não rende? No mapa e mais um! Serinho não rende, pra direita?! Mãe da Maria, Deus o Tempo, a justiça da liberdade Era só um maraná Era só um maraná Era só um maraná Foi fruto, galera Cachorrinho, quintão, adocinho, gute Lá de Porto Alegre Aí, um louco Variação, hein? Bom, é isso Diferente isso Manobra sub-ronier Para um lado Para o outro Aí, tem Chintão, velho Manobra oito Fultonier Acabou Quatro minutos Patrôs e vinte Tchau, tchau! Tchau, tchau! Boa, Mendes! Boa, boa! 10 segundos!